A CIDADE NO BRASIL 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 Boa jornada e bons momentos, e nada, nos vemos depois. Boa jornada. Boa jornada. Boa jornada. Benvenuti a questa bellissima diciassettesima edizione del convegno dei giovani musulmani d'Italia. Boa jornada. 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 ano próximo e espero que vocês tenham também com nós. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Estilo trasfusionale. Ok 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 Tchau, vocês vivem? Tchau, tchau Tchau Morais da pavola, ragazze Donate e mangiate Porque o comida é bom É bom É bom É bom É bom Esa A menos que não se aterra a banana O que faz mais mal Não são as palavras dicas das pessoas Se não tem os olhos com os que as pessoas te guardam É como se fosse um pericolo costante Que te circonda Como se te mette ansia Como se tu, com o seu velo Riesca a influir Na sua vida em que momento A categoria de pessoas que me guardam mais mal Porque o velo são os nonneis E também as nonneis Porque, não sei Para eles É algo fora do ordinário Certo, apenas me veem Me cambia a caminho Porque são tanto influenciada Secondo me Da ciò que dico no mass media Hoje é lundi 6 maggi É o primeiro dia de ramadã Infatti Mi sveglio alle 3 e 18 del mattino Para fazer o suhur Ossia O pasto Prima Del Alba Olá 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 Agora estou indo à escola, entro um ano depois, porque o professor de economia não tem, então recupero o sonho que eu perdoo para me desvelar e comer. Eu decido de frequentar o Instituto Tecnico e de seguir as relações internacionais para o marketing, porque eu sempre amava as linguas e tudo o que era internacional, então o meu trabalho é um trabalho que me permita de viajar, de conhecer outras pessoas e de saber o que acontece no mundo. Bom, o que poderia ser uma mãe ou uma mãe de abuela quando, nesta situação de terror, seus filhos e seus nietos desaparecem como se lhes tivesse tragado a fieta? Ninguém sabe, ninguém fala e ninguém se faz cargo. Primeiro, a busca de soledade, porque como se pode falar de uma coisa que nem se sabe a existência dessa coisa ou está habilitado a falar disso? Primeiro, eu apenas acabo de pregar e, como sempre, vou ler algumas páginas do Corano, em árabe, acompanhada, obviamente, da tradução em italiano para entender o sentido. Primeiro, eu não sento nem fome, nem sete, o mal de testa se é andado via, porque eu dormi por uma hora. E, appunto, são as 16h e 21h, L'applicação me diz que o morbo, ou seja, o horário no qual você precisa romper o digiuno, é às 18h e 28h, então, mancanam esattamente 2h e 6h e 1 segundo. 2h e 6h. Bem, penso que esta jornada seja andada grande, não tenho sofrido por nada e espero davvero que os dias próximos siano ancora melhor. Normalmente, os primeiros dois ou três dias são os mais pesados, digamos. Depois, você se habitua e se se regula também na comida e na routine. Este é o nosso pão, mancanam cerca 5 minutos para comer. Comunque, estão esperando a finalizar este vídeo para começar a colocar o pão. Então, vamos terminar aqui. Tra pouco farão a mobilidade e é um passo muito grande para mim, porque divide o meu passado do meu futuro. O que eu vou fazer no ano próximo? Não o sei. Seguramente, continuare com os meus estudos. Estava valutando um pouco as universidades que estão no giro. Pensava di andare... Comunque, me sou iscrita à prova de ingresso para a Universidade de Estudio de Trento. E... Avevo valutado as universidades all'estero. Sono ancora indecisa. A Universidade de Trento proverou ad entrar nas ciências políticas e relações internacionais. E penso, em qualquer universidade que eu vado, de inscrever-me a esta faculdade, porque é o que eu quero fazer no futuro. Porque eu quero conhecer mais as universidades internacionais, como as universidades internacionais, como as universidades governam os rapportos entre eles. E eu gostaria de fazer um Master em Direitos Humanos, porque os Direitos Humanos são sempre interessados. E eu gostaria de ser um ativista e... E provar a fazer eles respeitarem mais. Então... O deputado se compone de... 3 filones de ensueITE. um que tem a ver com o mais histórico e mais fundativo do departamento, que é o Filone de Sociologia, um segundo de estudos internacionais, que é mais orientado... Hoje eu sou andada ao Open Day de Trento, do departamento de Sociologia, para estudos internacionais. São davvero tantos esbocos, como as duas laureas, o Erasmus, os estados e experiências ao exterior. Então, penso que este é feito para mim. Outubus aéreo? Não sei. Cerchemos com o Flixbus. Previso. Senza aeroporto. Previso. Marcy. Marcy. Ok. 149. Alle 5. 5 del mattino. Qualquer roba. Vabbè. Questi sono solo quelli che metto. Addio. Li porterei tutti? Non si può. Comunque li comprerò anche a Marcy. Ok. Allora, di scuri ne porterò pochissimi perché fa caldo. Infatti. Questo vero, che tu vedi qua? Sì. È molto carino. Però... Cioè, vedi? Ma è molto carino. Secondo me è troppo colorato per il mio gusto. Sì, ma... Forse serve bene. Quanto fa una ragione. No. Quello che mi piace. Così ti amo. Fa vedere. Ma come stai bene? No. A me piace. No. Perché... Sì, sì. Sì, sì. Questi imbocciati a priori. E niente. Eh, questo. Infatti, un tracking picchi. Sì. Ci sta, dai. Sì, sì, sì. Ne amo? Fatta. A trent'anni, inshallah, che significa se Dio vuole, vivrò, non si sa se in Italia o all'estero. Comunque penso in Europa. Eh... Sarà un attivista. Eh... Creerà un'organizzazione non governativa. Aiuterà tanto i bambini. Eh... Soprattutto in Africa e in Asia. La ASMA. Sarà una ragazza... Sarà una ragazza, sì. Perché a trent'anni sono ancora bella giovane. Io spero di essere una donna felice, una donna libera. Eh... Una donna che possa essere se stessa. Una donna forte. E con... Chi lo sa, una bella famiglia. scherza scherza Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto